Bem, acho que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar uma estreia desse jeito. Então, tô passando aqui só pra agradecer muito vocês pelas mensagens. Vou tentar ler, pelo menos, de todo mundo. Mas hoje eu tô passando aqui rapidinho só pro que eu queria externar. Uma mensagem que eu mandei pras pessoas mais importantes que eu tenho hoje na minha vida. E que foram as pessoas que fizeram de tudo pra que eu pudesse realizar esse sonho hoje. Enfim, vou mostrar aqui pra vocês e mostrar pra eles também que eu sou eternamente grata por tudo que eles fizeram. Enfim, é isso. Continuem torcendo pela gente e acreditem no sonho de vocês. Que as coisas podem se realizar até muito melhor do que vocês imaginem. Beleza? Tamo junto.